Que piava e retumbava a maninha Agora são meio dia e eu fiz um mexidão Porque a sua Joaninha está solteira hoje, comadre Completamente sozinha na casa Hummm, aguenta que eu já te conto tudo o que está acontecendo comigo Curte o vídeo, hein? A alegria da Joana dura pouco, né? Eu estava aqui comemorando que eu estava sozinha Estou feliz da vida para essa senhora aqui Vigiar se você está tomando direitinho as vitaminas Pois é, a doutora já está com uma fã da doutora Mas André, deixa eu te falar a verdade Essa vitamina, menina Devonta a defunto Nossa vida Gente, eu não cheguei nesse passo aí que você falou do defunto não Mas que me levantou, levantou Gente, eu estou tão animada, tão animada que eu já quero se assaricar Vamos dar umas voltas na escada? Não vai, não Pois é, está vendo que as pessoas vêm para cá? Porque elas vêm para poder segurar a gente Você está muito marida com as outras Qualquer um que chega aqui e te convida a bater perna, você vai Porque Andréia, eu estou num castigo, amiga Que não sabe não Será que eu mostro a pereba para comadre? Eu vou te dar glória de amanhã Aleluia, aleluia Por isso que eu já fiz a cara que você reclamou, eu já fiz tudo Será que eu mostro para comadre como está a minha pereba? Melhor não, né? Não vai assustar Vai, né? Tem gente que não aguenta e estômago Não, deixa então elas veem que eu estou pensando Que eu estou... Porque todo mundo fala que eu estou chorando de barriga cheia, Andréia Ah, tá, não vira miséria que está aí Não, é porque elas vêm todas felizes da vida E aí já viu, né, comadre? É, essa suplementação sua Pois é, que deixa a gente super feliz E aí, vamos tomar um cafezinho Tem bolacha, você come bolacha ou não, né? Porque tem... Tem trigo Pois é Ah, tem um biscoitinho de arroz aí que eu trouxe Da trindinha, lembra? Ah, está aqui, eu lembro Você esqueceu do biscoito, né? Eu esqueci seu biscoito, mas, pois, agora a gente lembrou E nós vamos passar o que nele? Ah, e tem uma goiabada da roça Tem goiabada aqui? Eu acho que tem um pedacinho só Que o menino fez o pão de queijo, lembra? Ai, Jesus Mas eu posso pedir para ele subir Tem? Espera aí Que eu vou pegar Ah, meu Deus, esse café está com cara Hein, deixa eu pedir o outro homem para subir Só tem só um pedacinho de marmelada Ele sobe para mim É o homem da Kombi Ele pode até subir Mas ele sobe com outra goiabada Aí você vai comer ela também E como que a gente vai comer? Com esse pouquinho de queijo Porque esse aqui é o taquio queijo O menino que compra O Rony pediu para subir semana passada Para fazer o pão de queijo Esse queijo é bom Mas deixa eu fazer um esqueminha De dissolver ela Num pouquinho de água Fazer uma geleinha Mas a gente não está nas vacas magras mais Mas, amor Se pedir, se entrar na vaca gorda Você vai comer aquela outra todinha Ah, tá Não vai ter ninguém para te vigiar? Pois é, com nada Eu não entendo uma vez Quando a gente era criança Não, para aí Quando eu era de criança A gente passava naquelas padarias lá Vi a coxinha Que eles montam de comida Mironga Mironga E não tinha dinheiro Maria mole Maria mole Jujuba Que eu amava E não tinha dinheiro para comprar Hoje a gente tem Você não me entende De eu comprar a mamelada A goiabada Que cascão Que o moço vende Que vem lá São, sei lá Eles que fazem Da família dele Eu nunca fiz Mas eu vou tentar fazer Sério? Vamos dissolver esse negócio Para aí Tem mais ali Com o Rony picô Tem mais? Tem, tem Aqui numa canequinha atrás Não vou mostrar a geladeira Porque eu estou precisando De comprar outra geladeira Aqui no canto Uma canequinha Resolveu o problema Vamos ver Resolveu Mas você acha que já vai matar a vontade? Vai, vai dar Vai dar Ai, amiga Vai dar Vamos dissolver esse negócio Sim Você não pode comer açúcar, querida Não, eu sei que não Mas me deu um desespero Quando eu vi essa marmelada Essa goiabada Essa coisa aí do Rony Deixou aí Vai dar certo Vai dar certo Eu fiquei sem doida Abaixar o espírito Da dona Maria Braga aqui Vamos fazer render esse negócio De uma goiabada Gente, você é ótima Cozinhadinha, Andréia Quem passa a filha Sabe se virar Não, sim, amiga Nós passamos muita vida Não, mas quantas virongas Quanta Maria Mólica A gente não tinha dinheiro Para comprar Agora eu posso Comprar essa maninha Mole e você não deixa Comprar essa maninha É muito sofrimento Vai, não Isso aqui vai render Pode comprar Andréia, não aguento Mas gastar dinheiro Cartão, cartão Paga isso Paga aquilo Meu Deus me livre Fatura não chegou ainda não Não Uma chegou Já deu um pulo Três pulinhos Para trás Três para frente E resveio É, são longuinhos São longuinhos Faz a fatura sumir A água que ela colocou É filtrada Até a sua comadre fala dele Que assiste o vídeo Não curte o vídeo Coisa Não viu o filtro ali não Pois é Eu já mostrei para o comadre Mas é porque elas falam Né Elas comentam Não É, querida Tem gente que pega na torneira mesmo Mas tem gente que pega na torneira E tem um filtro aqui de baixo Eu cheguei em algum lugar esses dias Ah No apartamento Que minha filha estava Ah, na febrejeira Também Ela Ela falou assim Mãe pode beber água da torneira Andréia Outra coisa E aí que você tomou água da torneira Me conta Não Ela falou assim Pode tomar água da torneira Eu falei Filha da torneira Você é mãe Tem um filtro embaixo Eu abri e tinha um filtro embaixo Tem muita gente que tem Sabe quando eu estou com saudade Lembra daquele filtro que a gente tinha Que era de De telefone tocando De coisa De cerâmica Barro Eu tenho ainda Sério Olha Alguém oferecendo plano de saúde Ah, vou entender agora não Deixa eu te falar Esse negócio adoro A gente ligando Pois é Uma coisa que a gente já está com mania de véia Andréia Nós duas temos que resolver isso A vontade de morar na roça Que a gente quer ficar lá no cantinho E outra coisa Eu vou precisar de ter alguém Aqui dentro de casa pra mim E o que você fala Ai, Joana Tem alguém todo dia Dentro de casa Você acha que nós duas Não estamos com a camberra Não, amiga? Estamos E o que a gente vai fazer Com essa chatice nossa? A gente vai ter que aprender A viver na nossa sociedade Não, querida Mas eu, por exemplo Eu estou no... Aqui, ó Isso aqui vai ter que virar geleia De alguma forma Nossa, vida Vamos fazer virar Ai, às vezes a solidão é bom, né? Cidade, cidade, cidade Eu estou de saco cheio de cidade Não, eu estou querendo Não aguento mais Está me sufocando Quando eu vi que eles pedem banana lá da roça lá sua Nossa, imaginei Ó, minha unha está imunda hoje Eu mexi com terra Não, eu nem falo em unha Não, mas eu mexi com terra Porque eu gosto desse contato Eu preciso desse contato Não, mas quando eu vi as duas cobras Que moram na casa da sua mãe Eu não amei, não Elas têm mais de um metro São gigantescas Tem gente que deixa de lá Para declarir Declarir Eu aposto que ela não vai lá em Corpo Não tirar aquelas cobras geral Mas matar a sua mãe não mata Depende, né? Se ela se sentir ameaçada Ela não vai pensar duas vezes Não, se sentir ameaçada Não, se não atacar a gente Não, não pode estar lá E deixa eu só explicar uma outra coisa Tem um óleo de soja aqui Quem comprou esse aqui foi minha irmã Mas o Rony Não foi eu E nem usa óleo de soja Ah, é para dedurar? Não, então grava aí Porque agora eu vou dedurar também Pode dedurar Foi você que usou? Vou dedurar O quê? O que é esse estoque de água com gás? Ah, é do Igor e da minha irmã Eu não tomo, eu tomo vinho Eu sou uma santinha Meu Deus do céu Não tem espaço na geladeira Tem só água com gás Não, porque tem que comprar a coisa Água com gás ela também Eu nem levei a comadre lá Porque se ela ver a geladeira minha Toda quebrada É, palhaçada Para que é para dedurar o deduro Pois é Não, mas O óleo de soja Você usa óleo de soja? Não Nem eu? Isso é coisa de Rony É o óleo de coco Azeite e banha É isso aí É isso aí O óleo de soja lá foi o Rony Com aquela história lá do pão de queijo Mas o Rony falou que não dá Para fazer com Com manteiga, né? Eu queria fazer com manteiga aquele dia Ele falou que não dá Porque a receita dele Eu vou até tirar esse óleo de soja Que depois Cada vez que a comadre vê Não, cada vez que ela vê É, põe embaixo Cada vez que a comadre vê Esse óleo de soja Que vai me levar Ou ela falou que não usa óleo de soja Mas você sabe para que eu uso óleo de soja na casa? Não, para quê? Acende a churrasqueira Ai, sério Então você deixa churrasqueira lá É, as meninas usam, né? Porque hoje em dia nem churrasco faço mais Mas tá ficando bom Não é porque você agora é blogueira vegetariana Tá ficando bom Ai, que bonitinho tem luz aqui Não tem Não tem a luz Aqui, ó Tá dando certo Aqui Sério, Andréia Andréia também cultura Olha, Andréia Vamos botar nossa vontade Com um pedacinho de geléia Gela marmelada goiabada Sei lá Esse doce com o homem da cópia Você atrapalhou as vendas do homem, comadre Você atrapalhou as vendas do homem Ele não precisa saber Pois é, eu ia comprar um queijo novo e um negócio lá Não, mas tem muito queijo aqui, lindo E você trouxe também aquelas bolachinhas de arroz Você sabia que eu não sabia Eu pensava que não tinha no Brasil essas bolachinhas de arroz Aqui, mas essa bolachinha de arroz Ela só é embalada no Brasil Essa marca aqui em especial Só é embalada aqui Ela vende fora Ah Mas tem marca nacional Tem nacional Ah, amém Eu não sabia que você era toda chique Não, mas é porque essa aí você vai sentir um gostinho diferente da nacional Sim, já senti inteira Você já comeu dela? Ah, essa daqui não Ai, querido Ai, que fofa Não consigo colocar Não, mas eu tô feliz que deu certo Jogar isso aqui em cima do queijinho Nossa senhora Já vou até arrumar a mesa Hum, bonitinha Fazer o nosso lanchinho gourmet Nossa, mas bem chique Como fazer uma marmelada em casa Ou a multiplicação dos pães Eu não sou Jesus Mas eu multipliquei a goiabada Eu queijo comadre Isso tudo você vai assistir no vídeo de hoje É só você curtir, comentar e se inscrever aqui Porque a minha amiga Andreia vai contar os nossos segredos de infância Da multiplicação da marmelada Ai, esse eu conto Menos café que você Sem açúcar Porque a dona goiabada Linda Ó, ó, ó Que orgulho Gente, ficou super maravilhosa Já tem muita açúcar Agora, fala dessas canecas da Joana Que é um show à parte, não é? É, eu amo Isso aqui é roça Ai sim, é nossa, né, Andreia? Hum, pega o teu caneco pra eu bater nele Pega o teu caneco Eu bato no meu caneco Tindim, um brinde Um brinde, saúde Aqui, a nós Ó, 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 ó Aí o queijinho vai, experimenta pra ver Experimenta Ó, Romeuzinho e Julieta, pera aí Ai, 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 ai Eita Sério, dá pra comer igual o melhor do que a dona Maria Braga E a sua goiabada Ficou suave Ficou suave, ficou muito bom Ai, tô animada, tomou café Pior que Nossa, ficou bom mesmo Deixa eu botar aqui, se você vai querer comer? Não vou tirar da reta Não, eu gosto mais disso aqui Por enquanto É Saúde, Andreia Me fala se isso aqui não é um gourmezinho De improviso, ó Nossa, comadre Ai, que bonitinho Olha O que a gente não tem pra comer A gente arruma pra comer, né Amiga do céu Ai, que bonitinho, gente Você é a melhor parceira de cozidinha Romeu e Julieta Que bonitinho Muito fofo Agora eu vou comer o Romeu e a Julieta Tudo junto Vou comer o Romeu e a Julieta Nossa, mas essa goiaba Não é um caneco ainda vizinho Agora vamos no caneco A gente não tem pra comer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma